No ateliê de costura de Rafaela, o trabalho é feito a duas mãos. Enquanto ela cria, a mãe costura. E assim, ponto a ponto, elas vão dando forma à própria grife de moda praia. Um negócio ainda pequeno, que começou quando a microempreendedora de 27 anos ficou desempregada e não conseguiu voltar para o mercado de trabalho. Eu tinha um dinheiro guardado e aí veio a pandemia e eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho, então a minha ideia foi abrir algo pra mim, realmente. Abrir um novo negócio, ainda mais num período como esse, de tanta incerteza econômica por conta da pandemia, pode assustar muita gente. Mas com planejamento, estudo e dedicação, é possível sim tirar da gaveta aquele velho sonho de se tornar o próprio patrão. Rafaela formalizou o negócio em 2021, mas antes de colocar a mão nos tecidos, investiu em cursos de capacitação. Foram cerca de oito meses se preparando. Tem que pesquisar, tem que fazer curso, sim. Hoje a gente tem um SEBRAE que ajuda em muitas coisas e gratuitamente também, né? Então eu acho que não tem como não dar certo. O pequeno empreendimento de Rafaela está entre as mais de 4 mil novas empresas abertas no Espírito Santo somente nos três primeiros meses de 2021. O maior número para o primeiro trimestre desde 2010. A rapidez para gerar a inscrição estadual é um dos fatores que levaram o Espírito Santo a conquistar o título de Estado com o menor tempo médio para a abertura de empresas do país, como explica o superintendente do SEBRAE, Pedro Rigo. Isso é fruto de um trabalho amplo, de várias mãos, vários atores, mas uma política de governo de Estado definida a desburocratizar. Então nós temos a participação efetiva do Corpo de Bombeiros, da Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, junto com o SEBRAE e as prefeituras e alguns outros apoios firmes, cada um fazendo a sua parte, o SEBRAE com apoio técnico, para que, de fato, os processos na Junta Comercial, nas prefeituras, no Corpo de Bombeiros possam ser mais flexíveis, mais rápidos. O SEBRAE tem mais de 40 consultorias tecnológicas para ajudar o micro e pequeno empreendedor a dar o pontapé naquele negócio que tanto sonha. E o mais importante, tudo de graça. Todas essas consultorias, inclusive de gestão de crise, gestão financeira, gestão de pessoas, gratuitas para o empresário. Por quê? Porque o SEBRAE sempre ofertou esse serviço, subsidiando 70% de qualquer que seja a consultoria. Nesse período da pandemia, nós estamos subsidiando 100% da consultoria, 100% da capacitação. Além de se capacitar, outra dica para quem está pensando em abrir uma empresa é se destacar. Então, o meu tecido é feito de garrafa PET reciclado. Ele vem de São Paulo. Infelizmente, aqui no estado, a gente ainda não tem esse tipo de fábrica. Mas a pegada é realmente essa. Toda a minha questão de papelaria é feita de papel semente, ou então as caixinhas são feitas de papel reciclado. Então, eu tive todo esse cuidado também com a natureza, e não só de trazer um biquíni bonito.